O Pageiro Esporte 2021, que está em sua terceira geração, chega ultrapassando todas as fronteiras do que um SUV deve ser, alcançando um novo patamar de sofisticação. Um legítimo SUV capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, entregando conforto, espaço, segurança e tecnologia para toda a família. O novo Pageiro Esporte deixou no passado o conceito do que um SUV cabine sob chassi deveria ser. Ele entrega um design surpreendente, conforto inigualável, desempenho extraordinário em todo o terreno e traz o que há de mais moderno em sistemas de segurança e conectividade. O novo Pageiro Esporte conta com um motor 2.4 litros diesel de 190 cavalos e 43.9 kg de torque, desenvolvido especialmente para essa última geração. Feito em alumínio, o motor gera baixo ruído e tem baixo consumo de combustível e de emissão de gás carbônico. A transmissão é automática de 8 velocidades e as trocas de marchas podem ser feitas por meio dos Pedal Shifters, essas alavancas aqui atrás do volante. O sistema de tração Super Select 2, o mais avançado sistema de tração da Mitsubishi Motors, reúne facilidade de uso através de comandos eletrônicos intuitivos com alta performance off-road. Ele permite que o usuário selecione a melhor forma de tração para cada tipo de terreno, obstáculo ou condição climática. Associado ao Super Select 2, o novo off-road mode ajusta diversos parâmetros dos sistemas de controle de estabilidade e tração e do ABS para cada tipo de terreno apresentado ao Pageiro Esporte, elevando ainda mais sua performance dinâmica onde quer que seja. Um dos pontos mais destaque do Pageiro Esporte é o espaço interno e a modularidade dos bancos que permite 32 configurações diferentes. São 7 lugares e quem precisa de mais espaço pode rebater os bancos de diversas maneiras e ficar com um porta-malas espaçoso de 1.731 litros, ideal para uma família grande que normalmente precisa carregar muitas malas nas viagens. O interior do Pageiro Esporte é extremamente flexível e funcional, com capacidade para levar até 7 pessoas com conforto de primeira classe. Os bancos receberam novos revestimentos em couro mais modernos e joviais. As espumas de duplo layer continuam presentes no novo modelo, o que confere enorme conforto e retenção lateral, aspectos importantes para o verdadeiro SUV disposto a encarar longas viagens e trajetos off-road. Outro destaque fica pela ergonomia e facilidade de achar a perfeita posição atrás do volante. Um banco com ajuste elétrico para o motorista e volante com ajuste de altura e profundidade faz com que o Pageiro Esporte consiga agradar consumidor.